Eu recebi uma pergunta aqui no celular bem legal, não consigo mostrar o valor real do meu produto ou serviço para o meu cliente. Primeira coisa, vamos entender o que é preço e o que é valor. Valor é, guarda essa, até quanto o seu cliente pagaria pelo seu produto ou serviço. Até quanto? Ah, eu pagaria até mil reais, eu pagaria até dois mil, eu pagaria até 500, isso é o valor. O preço é quanto de fato ele vai pagar caso ele compre, então se eu pagaria até dois mil reais em um determinado produto e o produto custa 500, eu estou achando muito barato. Se eu pagaria até 200 reais e o produto custa 500, é o mesmo preço, eu estou achando muito caro. Então isso é caro e barato. Agora, quando eu recebo aqui, não consigo mostrar o meu valor, na realidade você não está conseguindo fazer com que o seu cliente pague mais pelo seu produto ou serviço. Então, digamos que o seu ticket médio, o seu preço seja de mil reais e você não está conseguindo fazer com que ele pague mais de mil reais para ele pagar mil reais achando barato. barato. Não, eu pagaria até dois mil, nossa mil reais é muito barato. Não, eu pagaria até 500, mil reais está muito caro. Você está na situação dos 500 e não dos dois mil, o que você tem que fazer é aumentar valor percebido do seu produto para que esse teu consumidor que vai comprar de você, ele tope pagar mais do que os mil reais e quando você falar o preço, ele vai achar que está barato. Como é que você faz isso? Primeira coisa, credibilidade. Se ele não confiar em você, ele não vai comprar de você, então como é que você aumenta a credibilidade? Prova social, ou seja, depoimento de clientes, autoridade, os prêmios que você ganhou, as certificações que você tem, os clientes importantes que você tem, o seu tempo de empresa no mercado, os títulos que você tem e etc. Você apareceu em algum veículo de imprensa, globo ou então pequenas empresas, grandes negócios, exame, isso também é um argumento de autoridade, a faculdade que você formou e por aí vai. Então autoridade, depoimentos, autoridade, demonstração de produto. Algumas vezes a pessoa não compra porque ela não sabe como usar. Ela olha e fala, cara, eu não sei como usar isso aqui, eu não vou comprar. E aí o valor percebido dela para aquele produto ou serviço acaba caindo, porque ela não sabe como usar. Então quando você grava um vídeo, por exemplo, mostrando como se usa aquele produto ou aquele serviço, caso ele seja complexo para usar, dá uma olhada nos vídeos da Polishop. Eles sempre ensinam como usar, por quê? Porque os produtos dele são produtos inovadores. Então tem que ter no vídeo como se usa esse produto. Então com isso você aumenta o valor percebido. Uma outra coisa é muito empresário, acaba falando muito das características e não dos benefícios. Por exemplo, esse celular aqui. Ah, é um celular, um iPhone, esse YZ que pesa tanto e tal. Mas não quero saber quanto que ele pesa. Eu nem sei mensurar direito isso, mas ele cabe no bolso, ele não faz volume, ele é leve e resistente. Pô, ele cai no chão e ele não quebra. Pô, legal. Esses são os benefícios. Pô, cabe no bolso, é leve, eu nem sinto o peso, ele não faz volume, ele cai no chão e ele não quebra. Legal. Isso são benefícios. O benefício, ele aumenta o valor percebido. E com isso, cada vez mais você vai aumentando o valor percebido com relação ao preço. Se você não consegue mostrar, e tem muitos outros, você tem que matar as objeções, tem muita coisa. Muitas das coisas que eu falo aqui nos meus vídeos são para você aumentar o valor percebido. Se você não tem muito essa percepção de como aumentar o valor percebido, assiste o meu canal, assiste os meus vídeos no Instagram e no YouTube que você vai entender muitas dessas coisas. Agora, a partir do momento que você aumenta o valor percebido, o teu consumidor fala o seguinte, eu pagaria até 500 reais. Opa, mas agora eu pagaria até mil reais. Opa, agora eu pagaria até 2 mil reais. Quanto que é o preço? 700 reais. Está muito barato. Quer dizer, se você tivesse falado os 700 reais lá no início, sem aumentar o valor percebido, ele teria achado caro. Mas quando você trabalha o valor, colocando benefício, prova social, etc, etc, garantia, escassez, afinidade, comprometimento, nostalgia, vários gatilhos mentais, você faz com que o teu cliente, o teu consumidor, futuro cliente, ele tope pagar mais. Quando você fala o preço, ele fala, está barato. Por quê? Porque o preço ficou muito abaixo do até quanto ele pagaria. Melhore a sua comunicação de vendas. Não é explicar as características técnicas do produto. É falar dos benefícios do produto. É assim que você consegue aumentar o valor percebido. Além de gatilhos mentais que dão respostas emocionais. Respostas emocionais, geralmente, aumentam o valor percebido. Ok? Próxima.